A duas semanas foi lançada a nova operação Correnteza ao CSGO, trazendo diversas novidades, introduzindo um passe aqui por R$ 80,00 que dá acesso a diversas missões durante 16 semanas, onde todo mundo consegue acumular estrelas completando missão, ou simplesmente comprar essas estrelas e depois gastar em skins de 4 coleções diferentes que foram introduzidas. O fato é que muita gente está começando a se interessar agora em investir em skins de CS, porque sempre que lança uma nova operação, o número de players online cresce absurdamente, porque a Valve já é muito conhecida por deixar o jogo sem atualizações durante muito tempo, mas quando lança a atualização, geralmente é coisa grande. E não foi diferente dessa vez, né? A Operação Riptide introduziu diversas skins no CS, que deixaram a galera bem hypada e trouxe de volta muitos players que tinham saído do jogo. Sabendo que vai ter um Major também em menos de um mês, muita gente vai começar a assistir os jogos do campeonato e vai ter vontade de jogar. Então, naturalmente, a player base vai também continuar crescendo e esperamos aí que volte a bater um milhão de jogadores simultâneos no pico. Mas a gente também tem que analisar uma coisa, que foi lançado recentemente um jogo muito forte que está tendo mais players online do que o CS GO, que é o New World. Eu joguei esse jogo, é muito top, tá? Eu acredito que, em questão de tempo, o CS GO vai voltar a ser o jogo mais jogado da Steam, mas como a gente está passando aí por um lançamento de um RPG muito popular e muito forte, isso pode até tirar um pouco também dos players que estão jogando no CS. Bom, mas o foco do vídeo de hoje é falar a respeito de investimentos, e eu não vou estar dando dicas de investimentos ou nada do tipo. Cada um pode fazer o que quiser com as informações que eu vou dar aqui nesse vídeo. Só que, de forma alguma, é um conselho para você comprar skins. Eu estou simplesmente tentando entender aqui um pouco a respeito do mercado de skins de CS GO, porque ele dá a oportunidade para muita gente de ganhar dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, eu não comento muito aqui, mas se eu quisesse hoje, eu poderia viver só de skins de CS. Eu tenho uma renda muito boa vendendo, comprando e deixando minhas skins de CS valorizando. E o que essa nova operação fez com todas as outras skins de CS que não fazem parte da nova operação foi um mini crash no mercado, onde momentaneamente todos os players começaram a vender as skins que estavam paradas ali nos seus inventários para comprar o passe da operação e as skins novas. Isso fez com que muitas skins líquidas desabassem da noite para o dia, o que é normal acontecer quando a gente tem uma nova operação de CS. Ou seja, agora ainda é uma boa hora para comprar skins que não são da operação, porque elas estão em baixa e normalmente vão voltar a subir. Simplesmente porque skins com uma demanda muito alta, como Asimov, Headline, nunca vão parar de subir de preço. A galera sempre vai estar comprando elas e isso faz com que a lei do mercado funcione. Se tem demanda e a oferta não é tão grande assim, vai valorizar aos poucos. Agora, uma coisa que eu já quero apontar para vocês logo de cara. Não vá imaginando que a nova Alp Desert Rider ou que a AK Arabesca Dourada vão custar tanto quanto, por exemplo, uma Alp Gangner ou uma Akawar de Lótus. Isso simplesmente porque quando a gente recebeu a Alp Prince, a Alp Gangner, a Akawar de Lótus, você na hora de comprar as skins não podia escolher qual coleção você queria. Você simplesmente ganhava um random aleatório que ia sendo dropado de acordo com a sua barra de experiência na operação. Já nas duas últimas operações do CSGO, a teia fragmentada e a correnteza, você pode escolher exatamente em qual operação você vai gastar as suas estrelas, conseguindo já diminuir aí a quantidade de skins que você iria pegar. Então é normal a galera ficar flodando uma coleção que tenha a skin mais desejada. Foi o caso que aconteceu lá na Alp Fade, que acabou sendo gerada em excesso. No começo estava vendendo por mais do que 15 mil reais. Hoje com 4.500 reais você consegue comprar uma, um terço do preço. Isso vai acabar acontecendo com a Alp Desert Rider com a AK Arabesca Dourada? Eu não posso confirmar que sim, nem que não. Mas fica aí um histórico para vocês terem noção. Então a Alp Fade foi uma skin que completamente flopou. Então se você escutar alguém dizendo, segura a skin da nova operação até ela acabar, porque ela vai acabar valorizando depois. Toma um pouco de cuidado, dá uma analisada no que aconteceu com as skins das operações passadas, porque é bem provável que até o fim da operação essas skins vão estar custando menos. Porque vai ter mais oferta, vai ter muita gente dropando essas skins, flodando alopradamente para tentar conseguir a nova Alp e a nova AK Dourada. E o que provavelmente vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu na última operação. A M4A1S ninguém vai tentar dropar, vai acabar se tornando a skin mais cara da operação, igual aconteceu na última operação com a M4A1S Welcome to the Jungle. Simplesmente porque existem 2.300 M4 Welcome to the Jungle versus mais de 9.000 Alp Fades. E aparentemente já é isso que está acontecendo, são mais de 1.200 Alps, mais de 1.000 AKs Douradas, enquanto só 116 M4A1S Eminent Danger foram geradas. É claro que quando a gente está falando das skins Coverage da coleção, em Factor New todas já estão custando aí 15, 20 mil reais. É uma parcela minúscula da população que tem esse tanto de dinheiro para gastar em skins de CS. Então minha dica galera é olhem para as skins Purple. São essas skins aqui que a gente usa para fazer contrato de troca para a skin Coverage da caixa. Essa Desert Eagle Fennec Fox, além de servir como upgrade para Alp, também é muito bonita. E a gente teve também aqui a lendária Ump Fade, cara. Eu acho essa skin Fade muito bonita em qualquer arma, é uma boa opção de compra. Todas essas skins Purple da nova coleção estão mostrando aqui um aumento de preço em vez de estar caindo. Então sempre que você for olhar gráficos de skins, quais skins comprar, Vá primeiro nas skins mais baratas, tente entender aí se o mercado está subindo, se está caindo, e depois toma uma decisão. Eu particularmente não comprei nenhuma skin da nova operação. Quase comprei uma Glock Emerald, porém no dia seguinte ela estava valendo metade. Quase comprei uma Alp Desert Hydra, só que ela deu uma oscilada, caiu bastante no dia seguinte e voltou ao preço que estava. Estou ainda pensando. AK Arabesca Dourada. Tenho uma sensação de que vai acabar flopando. Não sei se essa skin vai se manter aí custando 15 mil reais. Vou continuar analisando bastante. Estou lendo inventários de amigos meus, colecionadores que tem aí milhões de reais em skins. E vários deles também não compraram nenhuma skin da nova operação sequer. Então por enquanto sigo aí só analisando. Lembrando para vocês aí que skin de CSGO é pura especulação, é um item intangível. Não é uma casa que foi construída com tijolos, que tem um preço ali do terreno, que sabe-se quanto vale o metro quadrado. Skin é pura especulação. E quando você está colocando muito dinheiro em jogo, você tem que tomar cuidado. Não esquece de deixar um like aí no canal se vocês gostaram dessas dicas e querem mais vídeos aí de investimentos. Deixa um comentário insano aí para mim. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!